O diabo não tem poder, Deus te deu autoridade, pra pisar em serpentes e escorpiões Piso no diabo, sempre embaixo do meu pé Piso no diabo, é assim que meu Deus quer Piso no diabo, sempre embaixo do meu pé Piso no diabo, é assim que meu Deus quer Sou soldado forte, eu temo a Jesus Cristo, nunca vou temer a morte Não pense que o diabo aqui tem poder, deixa ele vacilar comigo, aí você vai ver Deus me deu autoridade, véi, sou corajoso, principado ou protestante Vai cair no chumbo grosso, munição aqui não falta Tô armado com a padrada de palavras, é a minha bíblia sagrada Lá vem ele, ó, pensa que eu não te conheço Me oferece uma bebida, depois vou pagar o preço, nem? Oh, 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 capeta disfarçado, em nome de Jesus, uh, tá amarrado Pode vir demônio, vem do jeito que quiser Seu lugar está guardado aqui debaixo do meu pé Eu tô com Deus, um todo poderoso E com ele do meu lado, pra você é fim de jogo Piso no diabo, piso, 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 piso Que venceu a morte com seu sangue e nos comprou Nem a morte, nem a vida, nem anjos ou principados Nem as coisas do presente vão me deixar separado Do amor de Deus que está em Cristo Jesus No qual temos remissão, nossos pecados na cruz Então não há condenação, amado, você é livre Ex-ex-autoridade dada pelo que vive Chame anjos, arcanjos e se arme pra guerra Revestidos na armadura e com espada na destra No mundo espiritual, batalha vai começar Diante de todo mal, meu Jesus vai triunfar Parte pra cima, saudado, faça sua parte agora Todo mal que está guardado, vai, tem que sair fora Em nome de Jesus, sai, sai, sai Em nome de Jesus, sai, sai Em nome de Jesus, sai, sai Em nome de Jesus, sai, sai Piso no diabo Sempre embaixo do meu pé Piso no diabo É assim que meu Deus quer Piso no diabo Sempre embaixo do meu pé Piso no diabo É assim que meu Deus quer Bez 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 Be Eu sei não. Eu sei não.